Ate o lar que eu vou visitar Ate o lar que eu vou visitar Ate o lar que eu vou visitar Que é? Senhor! O fim da vida de Jesus, ele termina com a mãe aos pés Entrega mãe ao discípulo querido A mãe ao filho Ele reúne na cruz Algo sublime Que ele eterniza Ali ressuscita A família eternamente Aos pés da cruz Que Deus abençoe nessa noite A tua família Percebe Que os melhores amigos São aqueles que estão Em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão Por sério Eu só serei te amar Eu só serei te amar Pois não há nada Como voar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Lá ao teu lado Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera